A primeira vez a gente nunca esquece. A sala cala e o jorna prepara, que está na sala com pipoca e bala, e o urubu sai voando maço. O tempo corre, o sonor escorre, o verdango de porra, e há um cor-corre, e o mocinho chegando. Bom, esse samba, que é o Bala com Bala, tem a ver com a minha primeira vez. A primeira vez a gente nunca esquece. Era o ano de 1972, eu estava no meu último ano como estudante de engenharia em Ouro Preto. O Vinícius, o pessoal do Pasquim, o Ziraldo, eles ligam para a Elis Regina, que estava ensaiando um novo show no Teatro da Praia, e falam para ela, você tem que receber esse mineiro aí, ouvir as canções que ele faz, que eu acho que você vai curtir. E eu então fui, peguei meu violão, fui para o Teatro da Praia, de tarde, e estava Elis no palco com o pianista César Camargo Mariano, eles estavam passando músicas desse show, e quando eu cheguei no teatro, que ela me viu entrando, ela disse, você que é de Minas Gerais? Eu digo, é, sou eu mesmo. Ela disse, pô, seja bem-vindo, já estou adorando Minas Gerais. E ela tinha gravado uma música do Milton Nascimento recentemente, estava muito contente com os mineiros, e eu então toquei esse samba para ela, Bala com Bala. E ela se amarrou no samba, e comentou com o César, olha César, vamos ensaiar esse samba e colocar logo no nosso show, que ia estrear em setembro. E foi bacana, porque quando eu volto para Ouro Preto, para retomar os meus estudos nesse segundo semestre, já no final do ano, ela já tinha lançado o disco, e eu ficava estudando as minhas matérias da faculdade, enquanto ouvia no rádio Eiris cantando esse samba Bala com Bala. Eu esqueço sempre nesta hora, linda loura, quanto me custa dar a outra face.